Aí pessoal, nesse vídeo aqui de hoje eu vou ensinar pra vocês como tá conseguindo receber isso aqui com o Kawai sem vocês precisar tá convidando ninguém, beleza? Pessoal, isso que eu vou ensinar pra vocês aqui agora, qualquer pessoa pode tá fazendo, demorou? Esse saldo aqui, pessoal, de R$ 949,00, eu consegui receber do Kawai sem eu precisar tá convidando ninguém, somente com o programa de receita e de anúncio, ó. Pessoal, isso aqui não é ser parceiro de agência nenhuma, isso aqui eu vou te ensinar como monetizar com vídeo de outras plataformas aqui no Kawai, conseguir receber essa recompensa aqui o dia inteiro, entendeu? Só por publicar vídeo aqui no Kawai, sem ter o trabalho de convidar pessoas e poder receber, pessoal, disso aqui pra mais, entendeu? Antes de eu ensinar pra vocês, mano, dá valor aqui no vídeo, deixa o like aqui embaixo, beleza? Se inscreva aqui no canal também se vocês não foram inscritos e ativa o sininho também, demorou? Pessoal, a gente vai voltar aqui agora com o aplicativo aqui do Kawai aí aberto no telefone de vocês, não importa a quantidade de seguidor que vocês tiver na conta, beleza? Vou ensinar tudo pra vocês aqui no vídeo aqui agora, demorou? Aqui, pessoal, ó, vocês primeiramente, mano, vocês precisam entrar aqui no perfil aqui de vocês, aqui a gente vai procurar, pessoal, por essa opção aqui, ó, central do criador. Só fecha isso aqui agora, mano. A gente vai entrar aqui, pessoal, ó, em central do criador. Aqui, ó, a gente vai procurar por programa de receita e de anúncio. Pra vocês poderem conseguir participar desse programa aqui também, vou explicar tudo certinho pra você aqui agora, demorou? Aqui, pessoal, ó, isso aqui, ó, é de somente sete dias atrás. Mas sete dias atrás, somente publicando um vídeo aqui no Kawai de outras plataformas, eu fiz três milhões de visualização, tive 300 mil curtidas e recebi mais de 60 mil seguidor. Pessoal, só que também a gente não pode só pegar um vídeo de outra plataforma, assim, tipo assim, é... TikTok, YouTube Shorts, Instagram, lá no Reels. A gente não pode só baixar o vídeo e vir aqui e republicar aqui no Kawai, porque assim vai dar como conteúdo reutilizável e o Kawai não vai te pagar por aquele vídeo, entendeu? Mas eu vou te ensinar aqui agora a forma certa de vocês conseguirem baixar vídeo de outras plataformas e poder publicar aqui no Kawai e poder receber também, entendeu? Aqui, pessoal, ó, pra vocês poderem participar aqui do programa aqui de receita e de anúncio aqui do Kawai, primeiro passo, a gente precisa ter um número de seguidor de pelo menos 500 seguidor. Só, pessoal, que 500 seguidor não é nada. Vocês publicando um vídeo todos os dias, pessoal, seguidor é o de menos. Vocês também vão conseguir bater seguidor aqui rapidinho aqui, entendeu? O negócio é publicar vídeo, mano, ó, publicar trabalhos originais. Foi o que eu falei pra vocês. A gente não pode baixar vídeo de outros lugares e só publicar aqui no Kawai, porque vai dar como conteúdo reutilizável e o Kawai não vai pagar a gente por aquele vídeo. Pra gente poder receber por aquele vídeo e dar como conteúdo original, vou entrar aqui agora, ó, vou entrar aqui no TikTok aqui mesmo, ó. Eu vou baixar aqui um vídeo aqui do TikTok. Ó, não vou nem escolher o vídeo, entendeu? Já vou baixar logo isso aqui de cara, ó. Vamos supor que vocês baixou o vídeo aí, ó. Seja do Reels do Instagram, do YouTube Shorts, do próprio Kawai de outras páginas. Pronto, com o vídeo baixado aqui no nosso telefone, pessoal, vocês vão precisar desse aplicativo aqui, ó, que é o que eu mais gosto de usar, que é o InShot, entendeu? Ó, de editor aqui de vídeo. Pra gente poder publicar vídeo de outras plataformas aqui no Kawai, a gente deve fazer no vídeo pelo menos cinco cortes, entendeu? Pra isso é muito fácil, mano, e muito rápido também. Aí, ó, esse vídeo aqui de 27 segundos, certo, pessoal, também? Tem que ser vídeo acima de um minuto, beleza? Pra isso, eu não posso só baixar aqui o vídeo aqui do TikTok, e ir lá no Kawai e republicar o vídeo, porque vai dar como conteúdo reutilizável, entendeu? Pra isso, a gente deve fazer pelo menos cinco cortes no vídeo. Como que faz pra gente poder cortar o vídeo aqui no InShot? A parte que a gente quer cortar, vamos supor, eu achei essa parte que é mais interessante do vídeo, e daqui pra frente eu quero eliminar uma parte. A parte que a gente quer eliminar, pessoal, aqui no InShot, ó, vocês vão rolar essa barrinha aqui pro lado, entendeu, ó? Essa barrinha que eu tava filmando aqui errado. Vocês vão rolar ela pro lado, vão procurar a opção aqui de dividir, entendeu? Agora, até aonde a gente selecionar novamente, vai ser aonde a gente vai cortar o vídeo, entendeu? Vamos supor, ó, vou dividir aqui, ó. Essa parte aqui, se eu quiser remover ela, eu venho aqui em Excluir, entendeu? Pronto, fiz um corte. Isso aqui é um corte, ó. Cortei o vídeo, entendeu? Só que pra não ficar essa coisa tão forçada, a gente vai entrar aqui, ó, nesse negocinho aqui, entendeu, ó. Esse quadradinho branco aqui, ó. Vocês vão clicar em cima dele, e vão colocar pelo menos um efeito de transação, pra não ficar aquela coisa, um corte tão do nada, véi. Entendeu? Cortou. Pronto, ó. Ó, um corte bem feito, entendeu? Assim, a gente deve fazer pelo menos cinco cortes no vídeo, pra dar como conteúdo original da gente, entendeu? E não dar como conteúdo reutilizável, e o Kawaii não acabar não pagando o vídeo pra gente. Quando a gente faz cinco cortes aqui no vídeo, pra gente poder salvar o vídeo, pessoal, vocês vão entrar aqui em cima, aqui na opção aqui de salvar. Aqui, eu gosto de salvar sempre na última resolução, que é a 4K, entendeu? Só que ocupa muito a minha hora também, o telefone também. Aí vocês fazem com o vídeo, publicam o vídeo, vai lá e remove o vídeo do telefone de vocês. Ó, 60 FPS e MP4 também. Clique em salvar, já vai direto pra galeria do nosso telefone, entendeu? Assim, pessoal, depois que a gente faz pelo menos cinco cortes no vídeo que a gente fez o download de outras plataformas, a gente pode entrar aqui normalmente aqui no Kawaii, e publicar o nosso vídeo, porque vai dar como conteúdo original da gente, pelos cortes que a gente fez no vídeo, entendeu? Pessoal, dessa forma, vocês podem publicar o vídeo aqui no Kawaii o dia inteiro, entendeu? Essa aqui é a minha página aqui no Kawaii, entendeu, pessoal? Tenho ela somente dois meses aqui no Kawaii, tô com 60 mil seguidor, já consegui receber com ela mais de dois mil reais, com o programa aqui de receita, aqui de anúncio, sem ter o trabalho de convidar ninguém, entendeu? Ó, se eu entrar aqui agora, pessoal, aí, ó, fiz três milhões de visualização aqui em sete dias, tive 300 mil curtidas, e ganhei mais de 60 mil seguidor, entendeu? Aí, ó, programa de receita de anúncio, ó, a gente vai entrar aqui agora, e aqui vai estar o nosso saldo, só que a gente vai entrar aqui no painel, entendeu, ó, painel, e a gente vai entrar aqui em minha carteira, vamos entrar aqui agora, aí, pessoal, ó, mais de 900 reais com o Kawaii, sem precisar pelo trabalho de convidar ninguém, entendeu? Vocês podem fazer no telefone de vocês também, pessoal, qualquer pessoa pode fazer, mano, entendeu? É um bom dinheiro que a gente pode conseguir receber com o Kawaii, se a gente precisar estar convidando ninguém, então, se vocês gostaram aqui do vídeo, não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo, para estar ajudando aí o canal, se inscreva aqui também, se vocês não foram inscritos, e ativa o sininho também, demorou, galerinha? Tamo junto, até o próximo vídeo, e fui! Tchau!